Pediato as mãos à boca depois daquele toque involuntário por Cacharava. Darius Dourava reclama do cartão amarelo. Vimos na repetição aquilo que eu explicava há pouco. Ele abriu os braços no momento de descer da impulsão e não conseguiu obviamente parar o movimento e acabou por atingir com o cotovelo a boca de Grimaldo. Continua a ser assistido Grimaldo. Não pode jogar, está numa 100 graus. Está ali a tentar resolver a imunologia à equipa médica do Benfica para que Grimaldo possa engraçar ao jogo. Sartka no atraso para Bento Narek.